Música Fala galera, beleza? Tô aqui pra falar do meu novo cover Ok? Eu gravei um soco que eu achei legalzinho E vamos ver se vocês vão gostar aqui da brincadeira É um cover do grupo Inô O pagode japonês lá, não sei se vocês conhecem É famoso, já foi fantástico Esses japinhas aí Mudei um pouquinho a letra, né? Pra dar um pouquinho mais de sentido E algumas coisas que eu tinha mais a ver comigo Também acabei mudando E... Bom, espero que vocês curtam aí Valeu, um abraço Vamos lá Tchau 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 Eu não estava buscando Eu estava espreitando Seus lábios como mel De longe, de longe Eu estava viajando Eu estava sofrendo Pra te procurar Namoro na internet é boné Não sou galinha Não quis te olhar Mulher no ar Mas agora Você está batendo no meu coração Ai, gatinha Vem dar uma chance Pra esse lixo Maravilhoso Com seu sorriso, por favor Faz-me moer Faz-me moer, 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 moer Vem cá, meu bem Oh, voa aí Do seu lado É, não sei mentir Meu coração Está doendo o lado Esquerdo, esquerdo, esquerdo Que lindo, meu amor Me ensina o feitinho Me ensina o feitio da felicidade Com seu sorriso, por favor Faz-me moer, 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 moer Vem cá, meu bem Oh, voa aí Do seu lado É, não sei mentir Meu coração Está doendo o lado Esquerdo, esquerdo, esquerdo Que lindo, meu amor Me ensina o feitio da felicidade Não sou galinha Não quis se olhar Mulher nua Mas agora Você está batendo no meu coração Ai, gatinha Vem dar uma chance Pra esse lixo Maravilhoso Com seu sorriso, por favor Faz-me moer, 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 moer Vem cá, meu bem Oh, voa aí Do seu lado É, não sei mentir Meu coração Está doendo o lado Esquerdo, esquerdo, esquerdo Que lindo, meu amor Me ensina o feitio da felicidade Com seu sorriso, por favor Faz-me moer, 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 moer Vem cá, meu bem Oh, voa aí Do seu lado É, não sei mentir Meu coração Está doendo o lado Esquerdo, esquerdo, esquerdo Que lindo, meu amor Me ensina o feitio da felicidade É, não sei mentir É, não sei mentir Barabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Tchau, tchau.